A Assembleia Legislativa realizou a primeira oitiva que vai ajudar na investigação de suposto superfaturamento das contas da Energiza. O primeiro depoente foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias urbanas do estado de Mato Grosso. Estação de serviços e aumento abusivo nas contas de energia. Essas são algumas das reclamações de consumidores em todo o estado que estão insatisfeitos com o serviço oferecido pela concessionária. A maioria destas denúncias chegou à Assembleia Legislativa durante audiências públicas. Denúncia desde o aumento abusivo na sua fatura, como é o caso de algumas cidades como Barão de Melgaço, que o comerciante lá, a sua fatura aumentou de 5 mil reais para em torno de 45 mil reais, isso em Campo Verde, Barão de 600 em média para 5.500, então assim, são 10 vezes mais o valor mensal e isso é inadmissível uma situação como essa. As denúncias vieram à tona e a Assembleia decidiu então investigar. Uma comissão parlamentar de inquérito foi criada e a primeira oitiva já foi realizada. O primeiro a ser ouvido foi o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias urbanas do estado, Dilon Caporossi. Ele tem nos transmitido que tem denúncias aí de ex-servidores que passavam por certos tipos de pressão, coação e várias outras coisas por parte da empresa. Dilon Caporossi começou o depoimento mostrando imagens do rompimento de um cabo de alta tensão no cinturão verde durante um culto evangélico. Parte do cabo caiu em cima do caminhão que estava próximo e o dono do veículo acabou levando um choque. O presidente reforça a responsabilidade da concessionária nesse acidente e a acusa de negligência. Você percebe aquele estado, aquele fogo, o grito, as pessoas. Então naquele momento parte um cabo de alta tensão, ou seja, aquele cabo de cima. É uma rede monofásica, é uma rede monofásica de responsabilidade da Energiza. Dilon Caporossi ainda falou sobre a denúncia da falta de funcionários para atender a população. Segundo dados de um relatório da própria Energiza, houve redução de 16% no número de trabalhadores só no ano passado. São 594 cargos a menos. Os trabalhadores estão sendo demitidos, a força de trabalho está sendo reduzida. Os trabalhadores têm sofrido ameaça por parte da população revoltada pelos maus serviços. A população acha que os trabalhadores são culpados e não é verdade isso. E ainda para completar uma conta de luz caríssima. Mato Grosso é o terceiro estado do país a investigar os serviços oferecidos pela concessionária de energia. Se forem comprovadas irregularidades, a Energiza poderá sofrer sanções na justiça. Pode acontecer desde o pedido da rescisão do contrato da empresa com a ANEL, até mesmo o ressarcimento daquilo que foi lesado. E em caso de crime, de adulteração, fraude no relógio, é acionado inclusive os órgãos competentes. Legenda por Sônia Ruberti